Meu marido diz que antes ele já estava repetindo alguma coisa com ele, tipo nariz, bola, coisa que não tinha nada a ver, né? Sei. Mas eu queria tanto ouvir aquele mamãe, eu era muito insistente, eu não ficava pressionando, mas eu sempre falava mamãe, todo dia. Hoje você vai falar mamãe? Aí eu... Sem pressão. Hoje você vai falar mamãe? Ah, não vai, tudo bem. Vai falar mamãe? Aquele jeito que eu tinha com ele. E aí, tá também, né, num dos vídeos que eu gravei, no dia que sem esperar, sempre assim, né, quando a gente não espera. E ele comendo pãozinho, eu comendo pãozinho, as meninas na escola, e aí eu falei, olha, você acaba de comer o pãozinho e depois a mamãe, né, vai fazer, sair com você. Aí eu sempre falei com ele, mesmo ele não falando, tá? Eu acho importante, eu nunca achei que eu não devia falar com ele. E aí ele fala, ele olha pra mim e fala, mamãe, nossa, eu tinha acabado de comer um pedaço do pão e chorando e talado. E talado, e foi a coisa mais linda. Ah, é, é emocionante. Porque só eu e ele, não tinha ninguém lá em casa nesse momento, né, e depois pra contar isso, sim, né, todo mundo emocionado. E daí pra frente foi isso, ficou no mamãe um tempão, depois o papai. Aí ele chamava a irmã, que era Stephanie, de Tetati, Tetati, era Stephanie, a moira de Lola, que é a mais velha. E era assim, ele falava com uma criancinha de um ano, né, ele falou de um jeito muito simples durante muito tempo, mas não tinha importância, ele tava se comunicando, ele tava praticando e a gente tava dando espaço pra ele praticar. E hoje em dia eu falo também, né, pras mães que me perguntam, poxa, mas ele demorou tanto a falar e como é que foi? Ou então dizem, ah, ele só, né, o meu filho, o filho da pessoa só fala, mamãe, papai. Aí eu falei, ótimo, faz ele repetir todo dia, deixa ele praticar. O nosso papel, enquanto cuidadores, é estimular a motivação pra que ele se expresse, não é forçar, não é obrigar a nada. É dar condições pra que isso aconteça. Quem tá ouvindo agora, talvez você não conheça a minha história, deve estar pensando, ah, mas ela teve muita sorte, ou então foi fácil, não foi, gente, o Edinho tem 24 anos, tá, meu filho agora é adulto. Então são anos, são décadas de muita vontade que ele aprendesse qualquer coisa que fosse boa pra ele, que fosse ajudar de alguma maneira. E claro, foi maravilhoso ele ter aprendido tanto. Mas o prazer que a gente tinha nisso era, eu acho que era maior do que a ansiedade também dele ter que aprender, sabe? No meio do caminho, no meio dessa trajetória, eu deixei de querer que ele começasse a aprender tudo do jeito que as minhas filhas aprenderam, do jeito neurotípico. Vai tudo rápido, né? Porque perto, se eu fosse comparar, porque comparar ser uma coisa que a gente não deve fazer nunca, é um desrespeito com a criança autista quando a gente começa a comparar com os neurotípicos. Porque é comparar a maçã com pera, a gente não faz isso, né? A gente tem aquela criança... E eu acho que pra qualquer criança, comparar uma criança, mesmo com desenvolvimento típico, também é um desrespeito, né? Para com isso, para dar um terceiro... E é normal, porque eu fiz isso também, né? No início, porque é a coisa mais natural do mundo, é a gente comparar crianças. Olha, Maíra, eu sempre falo naquela coisa, a analogia com o jogo dos sete erros. A sociedade, principalmente a sociedade ocidental, a gente é acostumado a buscar erros nas pessoas. Crianças pequenas já fazem esse joguinho dos sete erros, né? Cadê o erro? Todo mundo procura no outro o que está errado, o que está diferente, né? E, na verdade, a gente tem que fazer tudo o contrário. O que eu digo é fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Vamos procurar o que está bom. Então, quando eu começava a ler tantos livros falando sobre autismo, Estes livros que você disse, daquela velha guarda, né? Todas as limitações e tal. Falei, eu vou olhar para o Adin e eu vou tentar procurar o que está bom. E eu ficava só buscando o que estava errado. Então, eu queria me soltar. Eu queria escolher me soltar de tudo o que estava errado. Quando eu vi, eu estava deixando de comparar o meu filho. E isso serviu para mim. E isso serviu para mim.